Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Aqui é o professor Bruno dando continuidade às nossas resoluções de questões para o DPEM. E nós estamos resolvendo questões sobre a lei de execução penal, uma lei muito importante, está no seu edital. Eu também quero fazer um convite para vocês. Nós lançamos um curso de questões comentadas e inéditas sobre a legislação complementar e também especial para a gente federal do DPEM. São 240 questões. Para que vocês possam adquirir esse curso é muito fácil, tá bom? É só vocês passarem no site eleitoralcombruno.com.br. Vamos então para a nossa terceira parte. Nós já estamos na parte número 3, questão número 7. Estabelece a lei de execução penal que são indelegáveis as funções de direção, de chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia e notadamente classificação de condenados, aplicação de sanções disciplinares, controle de rebeliões, transporte de presos para órgãos do poder judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. E aí, será que a lei de execução penal ela prevê essa indelegabilidade dessas funções no sistema penal? Está correto, pessoal. O artigo 83b traz para nós todas, na verdade, as principais atividades que são indelegáveis. A questão 7, que foi cobrada em 2019, está correta. Questão número 8. Prescreve a lei de execução penal que podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução, além do Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado e qualquer dos demais órgãos da execução penal, exceto os departamentos penitenciários e o Conselho da comunidade. Essa exceção aqui, que ela é perigosa. Por quê? O artigo 186, ele prevê que poderão suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado e qualquer dos demais órgãos da execução penal. Então, quando eu falo departamentos penitenciários, o Conselho da Comunidade, eles estão envolvidos também. Poderão, portanto, suscitar esse incidente de excesso ou desvio de execução. Por isso que a questão está incorreta. Questão número 9. Se todos os presos de uma determinada ala do presídio praticarem em conjunto uma falta grave, poderá haver sanção coletiva. Na nossa história brasileira, nós tivemos um caso muito triste do Carandiru e a lei de execução penal, ela vem justamente para que nós possamos observar essa vedação. De fato, o artigo 45, parágrafo 3º, veda as sanções coletivas. Tá bom? Então, a questão número 9 fala que poderá haver sanção coletiva, mas não poderá. São vedadas. Tá bom? Gostaram das nossas questõezinhas de hoje? Então, dê o seu joinha, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Tchau, tchau!